Ai gente, podia estar matando, roubando, mas eu só queria minha bíblia de volta. Oi gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui, eu falo assim, eu vou registrar esse acontecimento em um vídeo. Então vamos contextualizar vocês. Seguinte, acho que o ano era 2017, se eu não me engano. Eu emprestei barra dei, né? Na verdade eu dei uma bíblia que eu tinha para uma amiga minha. Enfim, era uma bíblia que eu tinha, eu usava, fazia minhas anotações, gostava dela. Inclusive, reassisti o vídeo das minhas bíblias de sete anos atrás. Essa bíblia estava lá e eu até falo assim, ai, eu não gosto muito da linguagem dela, é uma bíblia bem para adolescente, não sei o que lá. Critiquei a bíblia, gente, mas eu gostava dela, tá? Eu gostava da parte de dentro, achava ela muito bonitinha, porque a letra dela, a fonte dela era em azulzinho, se eu não me engano. Ou era roxo, alguma coisa assim, mas era muito bonitinho. Então, sei lá, eu gostava dessa bíblia, mas, enfim, emprestei e dei para essa minha amiga. Beleza, corta para sete anos depois. Na verdade, acho que foi ano passado, 2023, eu comecei a pensar muito nessa bíblia. Tipo, sei lá, vira e mexe, eu fazia alguma coisa no meu dia, eu ficava pensando nessa bíblia. e falava, nossa, aquela bíblia era tão boa, eu gostava tanto dela, como será que ela está hoje? Enfim, e esse ano também, mesma coisa, pensando na bíblia. Acho que o fato da gente servir hoje no Ministério de Adolescentes me fez relembrar muito dessa bíblia, porque a linguagem dela é NTLH, que é uma linguagem muito simples, muito facinha. Assim, você sente muita diferença. E eu pensando nessa bíblia, assim, praticamente umas duas vezes por semana, essa bíblia me vinha à mente. E aí, gente, o que eu fiz essa semana? Eu tomei coragem e mandei mensagem para essa minha amiga, que eu não vejo há muito tempo. A gente nem é mais da mesma igreja, ela mudou de igreja. Faz muito tempo que eu não a vejo e nem conversava. Tanto que eu fui abrir o WhatsApp, gente, a última conversa era maio de 2023, ou seja, a gente está mais de um ano sem se falar. O que eu mandei para ela? Falei assim, amiga, tudo bem? Tudo bem? Saudades? Está tudo bem por aí? As novidades? Aí eu falei assim, gente, vou ser bem direto. Eu falei assim, amiga, você ainda usa aquela bíblia que eu te dei lá anos luz atrás? Porque assim, eu não paro de pensar nessa bíblia. E se essa bíblia estiver parada na tua casa, se você não usar mais essa bíblia, será que eu poderia pegar de volta? Simples assim, gente. Na cara, na coragem. Podia estar matando, roubando, mas eu só queria minha bíblia de volta. E é isso, gente. Basicamente, ela me respondeu, amiga, eu gosto muito dela, uso ela até, mas assim, se você quiser, pode pegar de volta, porque não é a minha bíblia principal, não é a bíblia que eu leio todos os dias, que eu uso para estudar. Tipo, eu tenho ela aqui, uso, mas assim, pode pegar de volta. E eu fiquei muito feliz, gente. Eu falei assim, beleza, eu vou pegar essa bíblia, mandei o motoboy na casa dela buscar, e chegou ontem. E eu falei, eu vou registrar esse momento, eu vou abrir essa bíblia com o pessoal. Eu estou muito animada, gente, muito. Vocês têm noção do que é não ver essa bíblia há sete anos? E aí você pode estar falando assim, ai, por que você não comprou uma bíblia? Então, eu poderia ter comprado, até pesquisei, mas um, essa bíblia, assim, está quase impossível de achar, porque não se fabrica mais, então eu achei muito dessa bíblia usada, aquela estante, esqueci o nome. E assim, eu queria tanto essa bíblia que eu poderia comprar, mas eu falei, bom, vou tentar primeiro pegar ela de volta. Se a minha amiga falar assim, ó, não tenho mais, dei para alguém, ou eu gosto muito dela, não vou te devolver, beleza, eu compraria uma nova, juro, eu estava nesse ponto que eu queria aquela bíblia. Mas eu fiquei pensando também, vale a pena tentar? E outra, essa minha bíblia aqui tem algumas anotações, tem, enfim, meus grifadinhos, então, por que não, né? Enfim, ai, gente. Tá, vamos lá. Gente, faz sete anos que eu não vejo essa bíblia. Fico muito empolgada. E agora ela voltou mais fechada, né, porque tem as anotações da minha amiga. Ela até falou assim, ó, talvez tem uns papéis aí no meio, aí você desconsidera, joga fora. Gente, a minha amiga falou, tá, que ela ia estar um pouco detonada, que a capa dela foi se desfazendo, né? Gente, tadinha, ela tá muito acabada. Ô, bichinha, foi para a guerra. Ô, meu Deus, que dó. Eu vou, sei lá, botar alguma capa. Nem sei fazer. Gente. Olha isso. Gente, eu tenho essa bíblia... Faz dez anos. Olha isso aqui. Eu sempre coloco as datas quando eu compro uma bíblia, né? Aí tá aqui, ó. Olha isso. 13 de maio de 2014. Olha que legal. Tem a playlist do culto. Playlist? Sete list do culto. Porque eu ficava no projetor, né, na minha antiga igreja. E tem aqui, ó. Eu sempre chegava e pegava lá com a pastora. Qual que é, né, que música que vai tocar hoje para eu separar lá nos slides. Aí tem aqui, ó. 30 de novembro de 2014. Quais músicas ia tocar para eu seguir aqui a ordem e colocar nos slides. E projetar no telão. Ó. Aqui, ó. O meu cronograma da salinha das crianças. O que eu ia fazer. Grudado nesse post-it. 19 de abril. Tá vendo, gente? É isso que eu queria. Minha bíblia. Essa aqui é a bíblia. Não dá mais para ver. Mas é a bíblia da garota de fé. Gente. Tadinha. Ela foi muito detonada. Meu, sério. Que incrível. Estou muito feliz de pegar ela de volta. Minha amiga anotava bastante. Tem bastante grifo dela, ó. Com algumas anotações. Pergunte. Aqui, ó. Lembra que eu falei que a fonte dela não é preta? É roxa, ó. Olha que bonita. Gente do céu. Ela tá se desfazendo. Minha mão tá azul. Jesus. Preciso comprar uma capa. Sei lá. Ah, tem um negócio legal aqui nessa bíblia. Ó. Essa bíblia. Eu gostava muito dessa parte aqui, ó. Promessas da bíblia. Aqui, aí, por exemplo. Quando você estiver desanimada, por exemplo. Aí tem aqui. Todas as passagens que você pode ler. Ó. Ficar decepcionada. Aí tem as passagens. E assim vai, ó. Muito legal. Ó. Sentir inveja. Aqui, ó. Perspectiva da bíblia. O que a bíblia diz sobre alegria, ambição, amizade. Ó. E assim vai. E essa bíblia, ela é bem menininha. É. Pra recém-convertidos, é assim. Muito legal. Porque ela te coloca como se você fosse uma personagem, sabe? Da bíblia. E muito legal. Aí, por exemplo. Toda vez que acaba um livro da bíblia. Ele coloca aqui uma partezinha que você... Tipo, escreve uma cartinha, ó. Isso é muito especial. E aí tem também esse entre amigas. Toda vez que acaba. Aí, por exemplo. Esse aqui é de Eclesiastes. Aí tá assim. Entre amigas. Então, pra você fazer com alguma amiga. Organize uma festinha juntas. Faça um lanche leve. E compartilhe tudo que se encaixa na categoria. Você não odeia quando isso acontece? Escreva num papel bem grande. Agora, transforme isso numa festa de louvor. Coloque boa música pra tocar. E faça outra lista bem grande. Dessa vez, citando maneiras de você desfrutar a presença de Deus em sua vida. Aí tem aqui. Alguns exemplos de como começar a louvar a Deus. Faça um piquenique. Observe figuras nas nuvens. E tente encontrar algumas flores. Leve comida para passarinhos. E fique assistindo a festa de seus amigos emplumados. Dê nomes a todos eles. Tipo, enfim. É umas coisas assim que você... Sei lá. Pode ser que você não vai fazer, né? Mas, tipo assim. Hoje, com 26 anos. Eu não me imagino fazendo isso. Sei lá. Vim ver as nuvens e... Que formatos tem as nuvens. Mas não sei. Talvez. Você com 14 anos. Lá na taxa de 10 anos atrás. Com 15. Pode ser que faria isso. Então, isso é muito legal. É uma Bíblia muito especial pra mim. Porque, realmente. É de quando eu tinha 15 anos, gente. Minha Bíblia é de adolescente. Então, é muito bom eu, hoje, com 26 anos, pegar essa minha Bíblia e, enfim. Relembrar tudo que Jesus fez. E, olha. Eu nem lembro onde eu comprei essa Bíblia, viu? Como é que foi? Não lembro mesmo. Nossa. Ela tá muito se desfazendo. Minha mesa tá toda cheia de pedaços. Mas é isso, gente. Esse foi um vídeo que eu queria registrar. E a Palavra de Deus fala que é pra gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, assim, ter isso aqui, né? É muito memorável. Uma Bíblia de 10 anos, né? Trazer de volta ela e nos dá esperança. Tipo assim, cara, daqui 10 anos, o que a gente vai tá fazendo? Onde que eu vou tá? O que Deus vai ter feito na minha vida? O que eu vou ter feito também aqui nessa Terra? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é das antigas, você provavelmente lembra dessa Bíblia. Porque até hoje... Ah, e até é um negócio engraçado, tá? Porque desde o ano passado, como eu falei, eu fico com essa Bíblia na cabeça. E não é que eu recebi mensagem de umas duas, três pessoas perguntando dessa Bíblia. Falando assim, ah, eu lembro que você tinha uma Bíblia azul. Que ela era bem linguagem fácil. Você ainda tem ela? Não sei o que lá. Eu postei também, esse ano, se eu não me engano, um vídeo com todas as minhas Bíblias. E aí teve gente que falou assim, ué, mas tá faltando aquela Bíblia lá, azulzinha. Olha, como vocês lembram, né? Então quem é das antigas deve estar muito feliz junto comigo. E tem gente que falou que tem essa Bíblia porque viu um vídeo meu eu recomendando. Gente, então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.